Podemos falar em particular. E quantas são essas que você quer acertar comigo? O tesouro, coronel. Tesouro? Tesouro, eu não sei de que você tá falando. Coronel sabe muito bem do que eu tô falando. O que você sabe a respeito disso? Faz tempo que eu sei do tesouro. Onde é que ele tá escondido? Foi por isso que eu lhe soltei. Ah, foi. Queres, então? Que meu melhor homem só me soltou por causa do tesouro. Ei, 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 não, tá? Tenta me engabelar, não. Quando não me conhece, sabe que eu sou capaz. Pense. Só não tive medo de trair Capitão Herculano. Oi. Pense com calma. Use a cabeça, homem. Não cabe inteligente como você. Meu melhor homem. Pense. Dois acabam pensando. É muito melhor que um só. Isso. Concordo. Então nós dois vamos atrás do tesouro. Isso. Vamos dividir por nós dois. Onde é que ele tá escondido? Miguezinho. Miguezinho? Poxa, miguezinho pro... Miguezinho profeta. E não pense que vai ser fácil recuperar esse tesouro. Difícil é que não é, né? Miguezinho vive vagando por aí, passeio pra baixo. Uma dessas andanças, hein? Pega ele. Bom. Poxa. Poxa. Meu Deus. Ajude o jesuíno a trazer logo a sucena de volta. Ajude. O sertão precisa da flor. O sertão precisa do rei também. rei jesuíno. Rei jesuíno. Meu Deus. Como é que eu não pude perceber antes que ele era o verdadeiro rei? Como? Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto